o cabelo. Bom dia, estamos aqui hoje para o primeiro debate de lançamento do livro China, o socialismo do século XXI, de Elia Jabô e Alberto Gabrieli. A sessão da China como potência econômica global tem desafiado a reflexão de todos os que buscam entender a complexidade desse país, sem cair nas simplificações e nas definições fáceis como é capitalismo de Estado ou socialismo de mercado e sem ilusões e também sem cair na armadilha de querer apontar o fracasso do socialismo chinês diante do capitalismo, que de fato não é o que a gente, como a gente vê a China. Ler e debater as diferentes compreensões sobre a China é essencial para as esquerdas. Esse é um tema fundamental e um tema muito polêmico na esquerda. Esse livro de Elia Jabô e Alberto Gabrieli, que eu vou mostrar aqui na tela, está indo hoje para as livrarias, discute concretamente alguns dos importantes aspectos da sociedade e da economia desse gigante asiático. Como escreveu o Beluso, que é um dos autores do texto de quarta capa, o outro é o Silvio Almeida, que está aqui com a gente hoje, é um livro magnificamente escrito, um livro que gratificará o leitor com os sabores incomparáveis da aventura intelectual, que empenha-se em descobrir do socialismo da China a construção de uma nova formação econômica e social que instiga a perplexidade dos conformistas. É isso que a gente espera que esse debate, que é o primeiro que a gente está fazendo, ajude a fazer. Esse debate de hoje está sendo transmitido pelos canais da Boitempo, da Fundação Grabois e pela Rede TVT. Nós temos a honra imensa de contar com a presença da ex-presidenta Dilma Rousseff e com o professor Silvio Almeida, além dos dois autores, o Elia Jabô e o Alberto Gabrieli. A mediação será de Ting Shaq, que fala com a gente diretamente de Xangai, pesquisadora e coordenadora do Departamento de Arte do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social e co-editora do Dong Sheng, um coletivo internacional, desculpa se eu falei errado, Ting Shaq me corrija depois, um coletivo internacional de pesquisadores interessados pela política e sociedade chinesas. Ela é autora principal do livro Servir ao Povo, a erradicação da pobreza extrema na China. E como eu já disse, ela mora em Xangai e fala com a gente hoje em Xangai. Bom dia, Ting, prazer e muito obrigada por estar aqui. E eu desejo um bom debate para todos. Obrigada, Ivana, e bom dia, companheiras e companheiros. E, bom, boa noite desde aqui em Xangai. E como a Ivana já disse, meu nome é, bem, se quiseram tentar falar meu nome em cartonês, é Taktenguan, mas pra facilitar as coisas, você pode me chamar Ting. Primeiramente, eu quero agradecer a editora Boitempo pelo convite para mediar esse evento. E também agradecer a todos os canais que estão transmitindo esse evento ao vivo, TV Boitempo, TV Grabois e TVT. Eu queria também agradecer a presença da nossa presidenta Dilma, né? É uma honra ter ela nesse debate e agradecer o nosso convidado Silvia Almeida por estar com a gente. E, por fim, queria parabenizar o Elias e o Alberto pelo lançamento deste livro. Importantíssimo. E eu concordo completamente com o Silvio que assina a quarta capa do livro que diz que esse livro é, de fato, um trabalho corajoso. Entender a China hoje é uma tarefa fundamental para todos nós. A gente virou, a China virou, nas últimas décadas, a locomotiva do sistema econômico mundial, né? E, ao mesmo tempo, conseguiu alcançar as taxas de crescimento mais estáveis da história. Conseguiu desenvolver uma base poderosa, industrial e científica. E conseguiu tirar 850 milhões de pessoas de extrema pobreza. Ao mesmo tempo, a China hoje também enfrenta inúmeras contradições que o governo do presidente Xi Jinping está tentando superar. Por exemplo, uma desigualdade ainda, uma ainda grande desigualdade social, os monopólios dos gigantes de tecnologia, a financiarização da economia, entre outras condições. Que o que a gente aqui na China ouve o tempo inteiro nesses debates públicos? Afinal, o que isso diz sobre a longa marcha que os chineses, que a gente chama de prosperidade comum? Penso que esse livro nos ajuda a pensar e também esclarece que tipo de socialismo está sendo construído na China. Então, vamos lá. Vou explicar um pouquinho da estrutura do debate de hoje. Primeiro, tanto Alberto Gabrieli quanto Elias Jabor vão fazer uma apresentação curta. Depois, os nossos convidados, o Silvio Almeida e a presidenta Dilma, vão falar uns 15 minutos cada um. E aí, se a gente ainda tiver um tempinho, vamos abrir para algumas questões do público. Agora, vou apresentar os nossos palestrantes. Alberto Gabrieli é consultor e pesquisador baseado em Roma. Trabalhou por mais de 30 anos como economista do desenvolvimento em várias organizações da ONU, na Europa, África, Ásia e América Latina. Atua principalmente em políticas e estratégias de desenvolvimento econômico e social, com atenção especial para políticas industriais e concorrência, reestruturação de empresas estatais, comércio internacional e a China. E autor de Enterprises, Industry and Innovation in the People's Republic of China. Segundo é Elias Jabor, é professor dos programas de graduação em ciências, econômicas e em relações internacionais, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Com cerca de 25 anos de dedicação intelectual às temáticas do socialismo e da experiência chinesa, é autor dos livros. E, bom, a gente sabe que o Elias gosta de escrever. Ele escreveu China, Socialismo e Desenvolvimento, sete décadas depois. A China, hoje, Projeto Nacional, Desenvolvimento e Socialismo de Mercado. China, Infraestruturas e Crescimento Econômico. China, Desenvolvimento e Socialismo do Mercado. E reflexões sobre a China e o socialismo. E na terceira é Silvio Ameida, é natural de São Paulo, capital, jurista e filósofo, é doutor de Direito da Universidade de São São Paulo, na USP, é professor das Faculdades de Direito da Universidade Presbyteriana Mackenzie e da Universidade São Judas Tadeu. A presidenta do Instituto, Luiz Gama, publicou o Direito na Jovem Lukács, a Filosofia do Direito em História e Consciência da Classe. Finalmente, tem a presidenta Dilma Rousseff, economista e política brasileira, filiada ao Partido dos Trabalhadores, e 36ª presidenta do Brasil, tendo exercido o cargo em 2011 até seu afastamento por um golpe de Estado em 2016. Então, contigo, Alberta, com isso, Alberta, a palavra está contigo. Vamos, Adil. Bom, então, antes que tudo, é para mim um grande honra participar em um evento com companheiros intelectuais tan ilustrados. E de isso, agradeço antes que tudo a meu grande amigo Elias Jabbour, sem o qual este livro nunca hubere existido. Mas bem, quando ele começou com esta ideia, ele me começou a proponer, a mim me parecia uma loucura, porque estávamos de todos os lados diferentes do mundo, não nos conhecíamos, somos de generações e formações totalmente distintas. Mas foi uma grande aventura intelectual, foi uma grande aventura humana, sobre todo, e temos criado uma amistade muito importante. Desde o ponto de vista, decimos, do conteúdo do livro, deixo quase praticamente todo a Elias, porque como ele vai explicar, de forma mais extendida, com este livro, tentamos proponer uma atualização e parcial reinterpretação de algumas categorias básicas do marxismo, à luz da experiência histórica e dos avanços de várias disciplinas. Não é pouco trabalho, mas tentamos o trabalho. E com isso, esperamos ter traído nosso grano de arena a labor colectiva dos cientificos sociais e dos progressistas, dos companheiros de todos os países, para entendimento e análise das características básicas e das leis fundamentais de funcionamento e movimento do socialismo em nossa época histórica. E agora, a de Jo Elias. Sou eu, Tink, agora, né? Sim, desculpa. Elias, agora está contigo. A Calberto foi bem objetivo, né? E vai ser uma fala muito curta, muito mais de agradecimentos do que de informação sobre o conteúdo do livro, até porque eu estou muito mais interessado no que Silvio e a apresentadora Dima têm a dizer sobre o livro, sobre o tema, né? Eu quero agradecer a Ivana Ginks por ter tornado real a possibilidade de lançar esse livro pela editora mais importante da América Latina, né? O Boitempo é a editora mais progressista, mais importante da América Latina. Eu quero agradecer a Manuela Dávila e toda a equipe que ela comandou da Fundação Moritica Voz pela viabilização... pela viabilização e massificação da propaganda dessa live de lançamento e também da pré-venda, juntamente com a equipe da Boitempo, né? Manuela Dávila e a equipe foram fundamentais nesse processo, né? Eu quero dar bom dia e agradecer a Tings, Tiago, por mediar esse nosso debate, né? Como já disse a Ivana, a Tings é uma... ela coordenou um grande estudo sobre o combate à pobreza na China, que é um estudo de leitura obrigatória para todos aqueles que querem entender esse processo, que, na minha opinião, foi o maior feito da história humana, ou seja, acabar com a pobreza do sistema na China. Bom dia ao meu amigo Silvio Almeida, a quem eu reputo ser o maior intelectual brasileiro da minha geração, até porque nós temos a mesma idade, então é uma honra que não é pequena tê-la aqui comigo nesse momento, né? Ou seja, não deveria ser outra pessoa não ser você, a estar comigo aqui, porque você representa a minha geração, você é a figura mais destacada do nosso meio hoje, né? Então, eu estou muito emocionado com a sua presença aqui. Com relação à nossa presidenta Dilma Rousseff, eu... é uma brasileira gigantesca, né? Então, eu queria muito que a presidenta Dilma soubesse que tanto eu quanto ela temos uma característica em comum, nós somos filhos de imigrantes, né? Era de imigrantes búlgaros e eu sou filho de libaneses, né? E os dois, tanto eu quanto ela, cada um a seu modo desenvolveu um amor profundo pelo Brasil. E eu acredito, Dilma, que o presidente Dilma aqui, que eu tenho uma coisa comigo muito clara, que eu tenho um profundo orgulho de ter nascido no mesmo país que a senhora, sabe? Eu tenho um profundo orgulho de ser brasileiro, de ter nascido no mesmo país com a senhora, e de ser seu contemporâneo e ser seu admirador. Ou seja, eu quero deixar muito claro isso e falar em nome da minha família, inclusive, que tem a senhora em altíssima conta, em altíssima emoção, inclusive. Eu dedico esse momento aí também à minha família, que é obrigada a aguentar uma pessoa que é completamente compulsiva, obsessiva por conhecimento. Então, a minha companheira, a Michelle, ao meu filho, Calil, a minha enteada, que tolera uma figura que só pensa em conhecimento e ciência 24 horas por dia, mas sem essas pessoas não teria saído essa publicação. Ao meu companheiro de letras, Roberto Gabriele, que é uma figura das mais importantes da minha vida. E eu também tenho alguns homens da minha vida que eu quero dedicar a esse livro. O primeiro, o meu orientador, que me apresentou, o professor Armeyma Amigonian, que me apresentou, que é meu mestre, meu companheiro, meu amigo, me apresentou o chamado marxismo de Lênin em Inácio Rangel, ou seja, ele é o grande responsável por ter acessado a esse tipo de conhecimento. Eu me lembro que ele me pediu para fazer uma resenha das obras econômicas do Lênin quando eu tinha 18 anos de idade, então, desde então, isso ficou muito gravado na minha cabeça. Eu quero falar do Renato Cabelo, com o qual eu tive a honra de trabalhar por 15 anos na minha vida. É o ser humano mais... É o que o Fidel chama de homem integral, e que eu trabalhei com ele por 15 anos quando ele foi presidente do nosso partido, o PCdoB, e é uma figura a qual eu posso dizer que eu sinto profundo amor pessoal por ele, ou seja, ele não pode estar aqui conosco hoje, mas eu quero deixar muito clara essa minha relação de amizade e de amor filial por Renato Cabelo. E é impossível não dedicar esse livro a Haroldo Lima, que é um dos que me iniciaram nessa jornada intelectual de compreensão da China. E a Haroldo foi uma das figuras que mais apostaram na minha capacidade. Então, é uma tristeza muito grande não ter aqui conosco. Certamente ele estaria aqui conosco, junto com a presidenta, com o Silvio, para falar sobre a China, porque ele também é um dos grandes responsáveis por estar aqui hoje. E para terminar a minha apresentação e começar aqui, só para apresentar rapidamente o livro, hoje existe uma coincidência histórica interessante. O meu filho faz dois anos hoje. e há dois anos atrás eu estava na Itália escrevendo o último capítulo desse livro, fazendo um esboço do último capítulo do livro, que na minha opinião é a cereja do bolo do livro, que é sobre a nova economia do projetamento, que é esse estágio atual que a China se encontra atualmente. E eu fui entregar esse esboço para Alberto Gabriela em Roma, ou seja, eu estava sozinho em Roma escrevendo esse capítulo de livro, meu filho nasceu no Brasil, esse esboço. e o Alberto tive que apresentar Inácio Rangel para o Alberto. Isso demorou, foi um grande processo. Aí o Alberto ele leu, ele recebeu o capítulo e me devolveu o capítulo com uma nota de rodapé que está no livro, ou seja, sobre a produção intelectual de Inácio Rangel, ouvir Songs of Freedom de Bob Marley, porque nenhum marxista no Brasil ou nenhum pensador brasileiro exerceu com tanta liberdade o livro e pensar quanto Inácio Rangel. Então esse livro em grande medida ele também é um exercício de livre e pensar muito grande. A começar pelo fato de nós, por exemplo, nós temos iniciado esse livro lançando o desafio intelectual aos neoclássicos, ou seja, demonstrando que o socialismo ele é possível, até porque a falácia do homem econômico ela foi deslumbrada por nós, esse livro, e também por apresentar a China, ou seja, a partir do conceito de formação econômica social à China, ou seja, a China é um socialismo de novo tipo, vamos dizer assim, é uma nova formação econômica social que emerge na China após 88 e a compreensão dela passaria, como passou durante toda a primeira parte do livro, pela ressignificação de alguns conceitos marxismo, como a lei do valor, o modo de produção, o conceito de formação econômica social. E nós temos clareza, presidente, como a senhora disse antes, do tamanho da confusão que nós nos metemos a fazer isso, porque nós estamos mexendo, tanto eu quanto o Alberto, com quatro, cinco gerações de comunistas que acreditavam que as coisas seriam de uma forma, só que elas estão sendo de forma completamente diferente. Por exemplo, para dar um exemplo aqui, o spoiler que já tem da nova econômica diretamente, tem o spoiler das reformas econômicas. Eu e o Alberto chegamos à conclusão amplamente antidogmática que o socialismo na China estava se desenvolvendo e se reinventando através de instituições de mercado. Isso é uma heresia que não é pequena quando se fala em socialismo e quando nós chegamos à conclusão de que as reformas rurais estavam reconectando aquela formação social à sua antiga, vamos dizer assim, à sua antiga as bases milenares, comerciais, e que gerou crescimento econômico virtuoso. E que o passo seguinte seria, como foi feito nesse livro, a construção e a descoberta da dinâmica dessa formação econômica e social. Porque não é somente falar que existe uma nova formação econômica e social, é também demonstrar sua coerência interna, observar como o conceito se manifesta no mundo real, no movimento real, e nós conseguimos fazer isso ao perceber, por exemplo, ao sacar que a China inaugurou ao longo do tempo inovações institucionais que foram realocando em diferentes lugares da economia o papel do Estado e das outras formas de propriedade até chegar ao ponto em que se chega hoje, para encerrar minha apresentação, em que a China em 2006 inaugura, vamos dizer assim, inovações tecnológicas, a partir de 2006, políticas industriais ativas que levam, que levou o surgimento de inovações tecnológicas disruptivas, como o 5G, o Big Data e a inteligência artificial e agora o computador quântico, isso elevou sobremaneira a capacidade do Estado em planejar sua economia. E quando nós falamos desses termos de elevação da capacidade do Estado em planejar a economia, filosoficamente, eu falo o seguinte, existe uma elevação da capacidade humana de domar a natureza. Isso significa, em termos marxistas, em termos marxianos, o surgimento ou a erupção de um novo modo de produção. E essa elevação desse novo modo de produção interna àquela formação econômica e social, dadas as características contidas nela, nós conseguimos encontrar algumas evidências sobre isso em Inácio Rangel, naquele livro famoso de 59. Evidentemente que não trazemos, não fazemos uma transposição mecânica, mas Inácio Rangel foi fundamental para nós descobrimos algumas das regularidades que estão por trás desse novo estágio de desenvolvimento que a China se encontra, ou seja, que é o que nós chamamos de nova economia de projetamento. Para encerrar minha apresentação, eu gosto sempre de dar esse exemplo que a China hoje tem 2 milhões de pessoas que são ocupadas em planejar, são economistas, engenheiros, geógrafos, voltados a elaborar, executar e colocar em execução grandes projetos. E esses projetos não é uma relação, realmente é uma relação custo-benefício anexa da ela. Existe a necessidade do kitnap tecnológico quando o engenheiro está trabalhando naquele projeto, o economista, e também tem o que o Rangel colocava, a necessidade de um economista de projeto de se conscrever o desemprego a uma circunstância restrita ao capitalismo. então os chineses também têm, ao mesmo tempo, esses 2 milhões de pessoas são obrigadas a colocar na conta, ou analisar um projeto e executar a necessidade de gerar 13 milhões de empregos urbanos por ano. Isso é um grau de planificação da economia que não existe parâmetro no mundo. E a partir disso eu chego à conclusão junto com o Alberto de que qual é a forma histórica que o socialismo se apresenta hoje, porque a criança vai crescendo e vai mudando de rosto ao longo do tempo, até chegar a uma fase adulta. E como para nós o socialismo está em uma fase embrionária, ele surge a partir, ele surge hoje como forma histórica e eu, eu particularmente, eu sou fanático por analisar projetos, ou seja, seja de uma ponte, de uma ferrovia, de um 5G, eu sou assim, obcecado por analisar projetos. Quando olho para um projeto, eu não olho, por exemplo, a coisa em si. Eu vejo, eu entro no objeto e observo o que existe dentro dele. E a partir disso, presidente, da Dilma, professor Silvio e Tings, nós chegamos à conclusão que a forma histórica com a qual o socialismo se apresenta hoje ao mundo, que é a nova economia do projetamento, ela é a forma histórica que coloca, que transforma a razão em instrumento de governo. Ou seja, isso é o que diferencia socialismo e capitalismo no mundo hoje. Ou seja, a China é uma sociedade amplamente guiada pela ciência e é uma sociedade que o socialismo se coloca como capaz de fazer, cumprir essas tarefas que eu coloquei, de circunscrever o desemprego a uma circunstância estrita ao capitalismo. E, ao final da minha apresentação, eu digo, o livro foi escrito antes da pandemia e o pós-pandemia demonstrou a nós duas coisas que eu acredito que serem verdades sem nenhuma ponta de arrogância. Eu acho que as hipóteses levantadas por eu e por Alberto Gabriel estão corretas e a outra é que a história não acabou. Ou seja, o socialismo ele vive e o socialismo é uma realidade científica e que nós temos que abordá-la de forma científica. Eu fico por aqui muito feliz e muito emocionado, evidente, senão não seria o Elias. Eu quero deixar um beijo no coração de todo mundo. e agora eu passo a palavra para a Tings e obrigado pela presença de vocês. Obrigada, Elias, para a sua apresentação, só para começar, abrir o debate, a gente vai desenvolver mais os conceitos hoje e também te agradeço para apresentar o nosso estudo do Triocontinental. Só queria adicionar um comentário bem breve. Você colocou essa questão de dois milhões de engenheiros, mas dentro dessa questão de alívio de pobreza, há um aspecto fundamental dessa experiência que é pouco conhecida é que, para fazer isso, a partida deve retomar o trabalho de base, principalmente no campo. E para onde o partido enviou cerca de três milhões de quadros durante oito anos para viver para viver nos povoados, com as famílias. E, neste estudo, a gente tivemos essa oportunidade de conhecer a província de Guaidó, no sudoeste, uma província mais pobre, para conversar com esses quadros, companheiros, mulheres, jovens, enfim, está tudo lá no estudo e pode acessar no site do Triocontinental. Mas, antes de passar a palavra com o nosso caro Silvio Almeida para fazer comentários, eu quero só fazer uma correção. Atualmente, ele é professor da Fundação de Atulio Vargas e professor visitante da Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. E autor do livro Sartre, Direito e Política pelo Boitento. Então, agora, passo a palavra para o Silvio. Obrigado, Tings. Espero que todos me ouçam bem. O Elias disse para todos nós aqui que é um momento de muita emoção, mas eu gostaria de dizer para ele que a emoção não é só dele. Eu também me sinto muito emocionado de participar desse momento, muito feliz, por vários motivos. Quero começar falando sobre o orgulho, a honra de ver nascer com esse projeto intelectual que é o resultado de uma trajetória de dois grandes intelectuais, dois grandes pensadores que se uniram para um desafio. Eu quero falar um pouco disso daqui a pouco porque é um grande desafio o que aquilo se propõe. Então, Elias, eu lembro quando nós nos conhecemos de uma oportunidade muito inusitada, a pergunta para fazer uma inconfidência aqui, que não é uma verdade uma inconfidência, o Elias é um homem muito ligado ao samba. Aliás, é um grande percussionista, um dos grandes percussionistas do Carnaval paulistano, para quem não sabe disso, além de um grande intelectual, é um grande músico, um sambista de primeira, e eu sou um homem ligado historicamente ao samba, minha família ligada ao samba, e eu tinha a oportunidade de conhecer o Elias quando eu advoguei para o Elias quando ele era presidente de uma agremiação carnavalesca. Então, foi aí que nós nos conhecemos e desde então a admiração, a amizade, o afeto, ele só cresce a cada dia. Então, Elias, eu quero te agradecer pelo convite de poder estar aqui. Então, esse é um motivo de alegria. O segundo motivo de alegria é o fato de que esse evento está sendo realizado pela Editora Boitempo, que também é a minha casa, onde tem o livro publicado, enfim, estou muito feliz de participar desse momento. E o terceiro, eu não posso deixar de dizer isso, é o fato de estar ao lado da presidenta Dilma Rousseff. Porque eu tenho enorme admiração à presidenta Dilma, eu tive a oportunidade de conhecê-la muito rapidamente, talvez ela nem se lembre, quando nós estivemos num evento na Inglaterra, em Londres, nós nos cumprimentamos muito rapidamente, que era um evento organizado por estudantes brasileiros na Inglaterra. Então eu tive a oportunidade de conhecer a presidenta e para mim foi um momento muito especial. Então, a presidenta Dilma Rousseff, eu gostaria de agradecer tudo que a senhora fez pelo Brasil, tudo que a senhora continua fazendo pelo Brasil, com a luta que a senhora desenvolve, com o seu exemplo de força, de resiliência, de coragem que inspira a cada um de nós. Então, é uma honra estar aqui com a senhora. Muito obrigado por essa possibilidade. Agora, eu quero falar um pouco sobre o livro, que é, na verdade, o que nos traz aqui. Elias, eu tenho... Elias, Alberto, obrigado por esse livro. Esse livro é um livro... Eu vou utilizar um termo aqui para escrever o livro. Esse é um livro perturbador. Por que ele é um livro perturbador? Porque ele é um livro que... Ele é um livro incontornável, inevitável, seja qual for a posição que se tem em relação a ele. Isso faz um livro ser um grande livro. É um livro grandioso porque você não precisa concordar com ele para que você tenha que lidar com ele. E eu acho que justamente a parte dos debates que esse livro vai gerar é que repousa a grandiosidade desse lançamento e a importância desse livro. Eu sempre costumo dizer como eu sou um homem do direito, sou um homem da filosofia, sou um sujeito que se interessa e que estuda economia política, eu costumo dizer que o mundo se sustenta mais nas questões do que nas respostas. Então eu diria que vocês colocaram mais um elemento para sustentar um caminho que vai ser construído politicamente, que obviamente passa por uma construção teórica, então vocês colocaram um grande ponto de interrogação. E na verdade a nossa ação política, o nosso mundo é construído a partir desses grandes pontos de interrogação. E você, Alberto, Elias, colocaram um grande ponto de interrogação. Para colocar esses pontos de interrogação é preciso ter aquilo que eu coloquei na quarta capa do livro, e não é só algo retórico, e Tim falava disso no início, é preciso ter coragem. E esse livro é um livro corajoso. É um livro corajoso por quê? Porque é um livro que coloca em xeque uma série de posições já estabelecidas, ou que se pensavam estabelecidas, mas como disse muito meu Elias, e eu quero adaptar a frase que ele falou ao final para uma frase que eu sempre costumo dizer que é própria de quem é do direito. A história não transita em julgado. Esse é o ponto. A história não acabou. Enquanto houver humanidade, ou a possibilidade de construir, da humanidade sempre se reconstruir, haverá história. Então, vejam, nesse sentido, esse livro é um livro corajoso, porque é um livro, como eu já disse, que coloca, que estabelece uma série de frentes de batalha, uma série de frentes, de confronto, e eu posso aqui até nominar algumas. O Elias já colocou. Primeiro, aos economistas neoclássicos que achavam que o jogo estava a ganho, ou que não havia qualquer outro tipo de alternativa para aquilo que vinha sendo construído em termos de pensamento econômico. Então, esse livro estabelece desde já e os fatos como a pandemia vem corroborar isso, como a economia neoclássica, ela de fato não tem condições de dar as respostas que são exigidas. Só que não bastasse isso, Alberto e Elias arrumam uma outra briga, que é com os keynesianos. Essa é uma outra confusão também. Então, talvez as respostas que saiam de uma ideia de um Estado modelador e capaz de dar com as contradições do capitalismo mantendo o funcionamento de uma ordem social racional a partir de certos pressupostos do keynesianismo que também vai ser colocado em xeque. E a pior briga que eu acho que vocês compram, porque é uma briga que acontece dentro da própria casa, que é a briga com o marxismo, com o pensamento marxista. Isso me dá oportunidade, portanto, de falar do segundo ponto também, que é o mais rápido possível, para que a gente possa debater. Eu acho que são duas questões aqui, Elias, que esse livro, Elias e Alberto e todos os demais que nos acompanham, que fazem desse livro um livro de altíssima relevância. O primeiro deles é o modo com que o livro inova no debate conceitual, como ele revisita para colocar em questão, mas ao mesmo tempo, colocando em questão, mas ressaltando a relevância e a importância de utilizá-los de conceitos clássicos do pensamento marxista. Estou dizendo aqui que esse livro vai movimentar algumas coisas que andavam esquecidas, que estavam no automático, que não eram objeto de reflexão mais, por uma série de motivos que não são morais, não são motivos políticos, mas, de qualquer maneira, a questão do conceito de modo de produção. O conceito de modo de produção que, na verdade, essa é a relação entre o que se pode chamar de forças produtivas em conjunção com as relações de produção. Só que o que acontece é que ao revelar isso, ao falar do modo de produção, movimenta-se mais um conceito que é um conceito importante para entender a própria força de reprodução do capitalismo que é o conceito de formas sociais. O modo de produção, portanto, se revele em formas sociais que são formas sociais que precisam se reproduzir necessariamente para o que o capitalismo tenha vez. Que formas sociais são essas? É a forma mercadoria, a forma dinheiro, a forma jurídica e a forma política que é o Estado. Só que aí que eu acho que é o grande ponto, Elias e Alberto, que vocês colocam, vocês chamam todo esse debate para o campo da história, para olhar como o modo de produção, ou seja, como essa unidade entre forças produtivas e relações de produção, como elas se manifestam concretamente no interior do movimento histórico. Esse é o ponto. E aí o conceito fundamental que é trazido por vocês, que é, na verdade, a lente a partir do qual vocês vão estabelecer essa análise sobre a China, que é formação econômica-social. esse conceito é o conceito chave de formação econômica-social. Eu andava esquecido e Elias sabe disso. Eu tenho muito trabalhado com esse conceito para pensar, por exemplo, a questão racial. Ou seja, a questão é entender o seguinte, existe o modo de produção, as formas sociais geradas a partir da dinâmica do modo de produção, mas é importante entender como se manifestam concretamente todas essas determinações históricas da sociabilidade capitalista. E é nesse momento que a China se torna o mistério. E quando eu falo de mistério, não é o segredo, a China não é o segredo, a China é o mistério. No sentido de mistério, porque o mistério é aquilo que se apresenta a quem tem coragem, a quem tem coragem de se iniciar, de olhar, de encarar aquilo que não pode ser compreendido. não pode ser compreendido quando eu digo, não pode ser compreendido com as velhas chaves de pensamento que inclusive viciam o nosso olhar. A China é algo absolutamente novo, é um mistério, não é um segredo. É igual aquela música da Marisa Monte, aqui não é segredo, aqui só tem mistério. É o mistério por quê? Porque o mistério é aquilo que se revela para aqueles que têm coragem de se iniciar e de topar, portanto, estar aberto, portanto, a se relacionar com aquilo que não é conhecido de antemão. Então vejam que nesse sentido eu acho que os conceitos de modo de produção, formas sociais, formação histórica e social se colocam à disposição de um olhar crítico, mas um olhar que nos permite olhar o fenômeno chinês de uma forma completamente original. E mais uma vez eu repito, isso é uma questão própria de quem é um intelectual. Não é uma questão se você concorda ou não, a questão é que você vai ter que lidar com esse livro, concordando ou não com esse livro. E o senhor só vai saber se você concorda ou não depois de ler o livro, porque é um livro altamente articulado, é um livro denso, é um livro que tem muita pesquisa, é um livro que se apoia em um debate teórico profundo e, portanto, a gente só pode dizer o que esse livro significa depois que nós nos relacionarmos com ele. E o relacionamento é inevitável. O segundo ponto, e o último, assim, termino, se trata de pensar os efeitos políticos desse livro, porque esse livro tem efeitos políticos. Aqui já foram mencionados, tanto por Tings, como o Elias também disse, que é uma inevitável renovação do debate sobre o significado histórico do socialismo. E, portanto, entender, e isso é uma coisa muito interessante, eu estava conversando com um amigo meu outro dia, algumas pessoas se dizem orientadas pelo pensamento marxista, mas não topam lidar com contradição, que é uma coisa impressionante. Ou seja, eu acho incrível isso. Isso tem acontecido e muito, inclusive no interior dos movimentos sociais, as pessoas, isso é um efeito também, acho que, da construção neoliberal da subjetividade, em que as pessoas não topam mais se relacionar com aquilo que as coisas têm de essencial e muito menos topar com as contradições presentes no mundo real, no mundo concreto, que é um mundo feito de conflitos, de batalhas, de questões profundas e que necessariamente nos levam a pensar nas contradições. Obviamente, olhar para o modelo, para o que significa a China, tentar entender é encontrar, como o Tings muito bem falou, falando da China, que é um lugar preen de contradições, de profundas contradições. Por quê? Porque a história não acabou. A história está se fazendo e se refazendo. mas só que Elias, e assim termino, Elias, Alberto, e todos os demais, não são só as contradições da China que se relevam, que se colocam à disposição para que possam ser compreendidas. A maior contradição que surge aqui são as contradições do próprio capitalismo. É esse o ponto. São as contradições do capitalismo com as quais muitos de nós, mesmo aqueles que não são orientados pelo pensamento liberal, também não querem lidar. Então, vejam o que se coloca aqui. A gente está falando, portanto, de pensar o que significa falar de industrialização dentro de uma lógica que é uma lógica orientada, e esse é um outro conceito interessante que o livro traz, dentro de o que seria uma orientação para o socialismo. E não o socialismo, mas uma orientação para o socialismo. O que seria isso? O que é pensar no modelo industrial? O que é pensar, portanto, na construção concreta e real das forças produtivas? E Elias falava agora sobre como um modo de produção racional e que, portanto, eleve muito a capacidade do homem de se relacionar com a natureza e de domar as contingências históricas, como isso também se revela num processo de construção de uma nova subjetividade. Ou seja, uma nova construção das forças produtivas. E, portanto, pensar nessa relação e nisso tudo em conjunção com relação de produção. Isso é algo novo. E é isso que eles... Essa é a tese que se encontra no livro. E, Elias, esse é o primeiro ponto que eu vou finalizar. E último. Não é só o capitalismo, não é só o socialismo. Você também deu uma grande contribuição junto com o Alberto e Alberto junto consigo para que nós possamos pensar o Brasil. a partir do momento em que vocês resgatam a potência do pensamento nacional. O Elias tem me acompanhado de perto, junto com o trabalho que desenvolvemos junto com o Júlio Veloso. E nossa tese é o seguinte, Tings. O que a China faz é resultado também de toda uma intelectualidade forjada na luta para a superação dos dramas históricos. E o Brasil é a mesma coisa. não é qualquer país que produz um Inácio Rangel. Não é qualquer país que produz um Guerreiro Ramos. Não é qualquer país que produz um Celso Furtado, um Darcy Ribeiro, um Florestan Fernandes. Não é qualquer país. É um país, portanto, forjado no fogo. Não é qualquer país que produz uma presidenta de mal-certo. O que eu quero dizer é que nós estamos falando aqui de um país que é forjado no fogo, na luta, nos horrores, nas contradições do capitalismo e do subdesenvolvimento. E que, portanto, é justamente daqui que surgem as forças necessárias para a superação da nossa condição histórica. E, portanto, debater o mundo, olhar para a China, tendo as lentes a partir das quais a gente vai olhar o mundo feitas pela obra de um autor como Inácio Rangel, nos leva, portanto, a pensar os grandes dramas que a humanidade vai ter que enfrentar. e de como só podem ser enfrentados esses dramas se nós pudermos pensar em conjunto. Nós, brasileiros, pensarmos junto com os chineses, pensarmos junto com os africanos, pensarmos junto com nós, enquanto latino-americanos, para que nós possamos, a partir disso, empreender diálogos que nos permitam superar o capitalismo, superar todos os problemas e os dramas que nos aflijam. Muito obrigado a todos e a todas, muito obrigado aos autores desse livro pela possibilidade de fazer um debate como esse. Obrigada, Silvio, para a sua fala. E concordo que o fato que esse livro foi publicado pelo Boitempo abre um pouco esse mistério que a China para um público maior e também reabre uma possibilidade de compreender a China como uma alternativa para outros países do Sul, como o Brasil, e que os economistas neoclássicos tinham fechado. Me lembro um pouco o que a presidente Xi Jinping falou, a história não terminou, nem pode terminar. E agora tenho a honra de chamar a presidenta Dilma. Presidenta, não sei se a senhora lembra, mas essa segunda vez que tenho o privilégio de modificar um vento com a senhora. A última foi sobre a campanha contra a Guerra Fria, também com Elias, em maio deste ano. Então, a palavra é da senhora. Bom, eu queria agradecer o convite e cumprimentar a Ivana Jenkins, porque eu acho que a edição desse livro pela Boitempo é uma contribuição para o Brasil e para todos aqueles que querem um outro caminho, um caminho de transformação. Então, eu cumprimento por ter publicado o China, o socialismo do século XXI. queria cumprimentar também a nossa moderadora, a Ting Shark, e dizer para ela que eu me lembro perfeitamente dessa presença que é sempre uma presença instigante da Ting. e queria também cumprimentar e especialmente, muito especialmente, o Elia Jabour, porque eu considero que ele é um intelectual marcante dessa quadra histórica que nós vivemos no Brasil. E acho que ele vai ter muito que contribuir, espero que ele tenha mais ainda que contribuir. E queria dizer que eu compartilho com ele também a minha consideração imensa pelo Renato Rabello e a minha saudade do Auroa do Lima, porque, sem dúvida, tenho certeza que ambos contribuíram com você junto com Alberto e Gabriel. Eu não conheço o Alberto e Gabriel, mas foi a partir do livro, eu quero dizer que é um prazer vir a conhecê-lo também. E queria cumprimentar o Silvio Almeida, porque eu acredito que ele é um intelectual marcante na nossa vida política. E eu lembro também perfeitamente dele lá nesse encontro dos estudantes, que, se eu não me engano, era da Universidade de Oxford, ou, se não era da Universidade de Oxford, era daquela outra London School Economics. É da London School. Porque das duas que eu tive, eu não lembrava qual das atividades. Bom, e quero dizer que eu acho que o livro China, Socialismo do Século XXI, tem uma importância central. Por quê? Porque mostra, tenta traçar o caminho alternativo, traçado pela China e seguido e seguido pela China, ao contrário do pregado no consenso de Washington. Principalmente, eu enfatizo aqui o papel que, neste processo, teve ação consciente dos homens e das mulheres, por meio do Partido Comunista Chinês, que é, vamos dizer assim, a relação política que existe dentro dessa formação social, com a construção do novo Estado dentro da China. Por tentativas e erros, sem dúvida, o que é impossível, uma produção humana, não ter erros. Eu acho que seguir uma trajetória. E não se pode deixar de admirar um país que sai do feudalismo, do colonialismo, do controle, do mais brutal controle colonialista para se tornar a segunda economia do mundo e a primeira já em termos de paridade de poder de compra. E tudo indica que antes dessa década de 20 a 30 nós poderemos ver a China se transformar na maior economia do mundo. Então, eu faço esse preâmbulo para dizer que eu acho que esse livro tem também um grande mérito. Ele abre uma discussão teórica, uma discussão econômica, uma discussão política a respeito do que é a China. E abrir essa discussão é fundamental, porque para transformar é preciso compreender. E a China eu acho que ela representa uma luz nessa situação de absoluta decadência e escuridão que é atravessada pelas sociedades ocidentais. E aí eu começo dizendo que na Covid-19 foi importante assistir o uso de uma política de Estado, mas, sobretudo, o uso sofisticado de instrumentos de inteligência artificial no combate à pandemia, que explica por que um país de um milhão, aliás, um milhão e quatrocentos milhões de habitantes tem esse resultado na Covid. então, por várias questões, é algo fundamental o que esse livro, agora lançado pela Boitempo, do Alberto Gabriele e do Elia Jabur, apresenta para nós, e apresenta com perspicácia e originalidade, uma tentativa de formular conceitos e leis de movimento do que designaram de forma bastante interessante como economia planificada de orientação socialista de mercado. Eu acredito que ele vai ser importantíssimo para você entender essa epopeia que eu me referi, que é a elevação em 40 anos da China, de uma sociedade feudal, para essa potência na área na economia, na ciência e tecnologia, e também esse imenso desafio que foi tirar da pobreza nos últimos tempos, 600 milhões de chineses. Eu compartilho essa admiração com todos os brasileiros do governo do presidente Lula e do meu que tentaram e conseguiram também sair do mapa da fome e da miséria, mas que não conseguimos sustentar e manter a saída da pobreza de forma efetiva. Bom, mas eu acredito que a questão do socialismo de mercado com características chinesas é algo fundamental de ser compreendido e também porque mostra que a queda da União Soviética, o colapso da União Soviética não leva, não levou para o marco zero a capacidade do socialismo de se reinventar e de tentar formas que sejam sustentáveis de transformação. a hipótese fundamental do livro para mim é que a China do século XXI inaugura uma nova classe de formação econômica e social. Essa é uma hipótese central no livro. Você não tem... A China não é o desdobramento de uma outra... Ou seja, não é um desdobramento dentro do capitalismo, não, ela é uma nova forma, uma nova formação econômica e social. E aí é interessante que os autores observam que essa formação social de novo tipo ela se dá, pelo menos o aspecto socialista dela, que respeita, tem de respeitar a lei do valor, pelo fato de que o núcleo da grande base material e financeira está sob controle público. em um Estado dirigido por uma força política, o Partido Comunista Chinês, que reivindica o socialismo como estratégia a ser viabilizada e, ao mesmo tempo, e é isso que eu acho que também é extremamente relevante, os mecanismos de mercado estão presentes, vigentes, criam limites e restrições. Acho que essa é a grande ousadia do livro e cumprimento mais uma vez o Elias e o Gabrieli por isso. Essa afirmação, essas afirmações, as duas, são importantes. Por quê? Eu concordo que é algo difícil de supor que, nessa fase histórica, nesse tempo histórico, nessa larga duração, como vários outros pensadores marxistas mostraram, é muito difícil você pensar que se superou a lei do valor e, principalmente, as formas mais avançadas de lei do valor foram aquelas estabelecidas pelo desenvolvimento do capitalismo. Porque a lei do valor não é apenas uma relação de troca. A lei do valor instaura-se no capitalismo por meio do processo de acumulação. bom, então, eu considero que essa é a grande contribuição e, obviamente, eles utilizam os conceitos marxistas de modo de produção e informação social. A mim, me parece que, e também é reconhecido durante o livro, que é muito parecido com aqueles adotados por Althusser no passado. Mas eles introduzem algo que, para mim, foi extremamente relevante o conceito de metamodo de produção. Porque o conceito de metamodo de produção permite essa compreensão de que há a vigência da lei do valor. Porque o metamodo de produção se refere tanto a uma dimensão, a um tempo histórico maior, como também a um plano global onde um modo de produção determinado domina. eu achei extremamente bem construído esse conceito do Elia Jabur e do Alberto Gabriel e acho que ele vai ser uma grande contribuição que eles vão dar tanto para aqueles, como diz o Silvio de Almeida, para aqueles que concordam para quem discorda. Porque, na verdade, o que eles respondem é uma pergunta. Uma pergunta de, mas, afinal de contas, quais são as características específicas desta nova formação social que vai engendrar possivelmente um novo padrão de desenvolvimento, portanto, um modo de relações de produção e forças produtivas. Mas, eu acredito que uma das coisas importantes é perceber que esse modo de produção, meta-modo de produção, contempla experiências nacionais de formações econômicas e sociais. Esse, vamos dizer o seguinte, é o grau de liberdade, é o grau no qual esse desenvolvimento da China é possível. Então, eu quero dizer que, para mim, é muito importante essa reafirmação que se dá ao longo de todo o livro que nenhuma engenharia social alternativa poderá ir além dos limites impostos pelo meta-modo de produção, apesar desses graus de liberdade que as formações sociais possuem. Bom, grau de liberdade só pode ser construído pela ação racional e transformadora dos homens. E daí a importância de compreender mais profundamente qual o papel do Partido Comunista Chinês nesse processo e como ele se dá. Eu acredito que a síntese, eles fazem no final do livro uma síntese a respeito desta nova, desse novo padrão de formação social e elencam, além dessa, da vigência da lei do valor, tanto a construção do macro setor produtivo contra a adoção do planejamento da racionalidade, e eu julgo extremamente importante o conceito de capacidades estatais. Acho que o conceito de capacidades estatais dá conta das formas pelas quais, as formas inovadoras, eles falam da SASAC, da supervisão e administração dos ativos do Estado, eu acho que hoje fica claro também a forma pela qual estão tentando controlar a financiarização através da forma como haja a Comissão de Valores Imobiliários da China e todos os sistemas de regulação que são, hoje, uma das formas de controlar aquilo que, sem dúvida nenhuma, é um dos desequilíbrios e contradições da formação econômica e social chinesa, que é o controle sobre o capital. E esta questão é uma questão importante porque ela tem de dar conta da relação entre o fato de que tem um grande setor privado na China, este marco setor produtivo, mas, sobretudo, como o Estado regula uma questão fundamental que é, por exemplo, as grandes plataformas como a Alibaba, como que trata a questão do endividamento, enfim, esses mecanismos de contenção dos processos que podem levar à crise. A intervenção da abertura do capital da ANT, porque podia ameaçar o sistema financeiro, a forma pela qual lidam com a Evergrande, eu acho que as capacidades são fundamentais, mas ele elenca uma que é decisiva, principalmente para nós aqui do Brasil, que vemos isso todos os dias, que é a soberania monetária. a capacidade do Estado chinês de controlar a política monetária para além dos interesses financeiros, visando uma situação do Estado. Então, eu quero dizer isso porque, dentro dessa hipótese, que é o fato da China ser uma alternativa ao consenso de Washington, e sem dúvida é, eu acho que certos marcos da China são muito importantes, são muito importantes porque a China não permite a ocorrência de uma crise tipo Lerman Brothers, provocada pela financiarização e pela característica da financiarização, que é o fato de que, na vigência da lei do valor, a forma prioritária de riqueza é a forma monetária, fictícia, de títulos e de moedas. E que, portanto, com o controle disso, é o controle de uma das maiores contradições do capitalismo. Bom, eu queria dizer também a importância de um setor financeiro público. Nós sabemos que há uma restrição de financiamento e a China precisa de se mover, de se mover. Então, a capacidade de grandes obras, de grandes investimentos, de formação da própria China implica numa coisa fundamental que é o crédito. E o crédito dentro desse aspecto é algo a ser destacado. Eu queria dizer que, para mim, uma das questões mais importantes é a ênfase que se dá à questão do planejamento racional. No que se refere à economia do projetamento, eu não tenho tantas certezas quanto em relação ao método, ao modo, ao metamodo de produção. Eu acho que esse pode ser um conceito a ser utilizado, como outros conceitos podem aparecer. Por quê? Pode ter um viés, um viés que eu tenho, que é o seguinte, eu considero o projeto algo menor, não é algo menos importante. Um projeto é dificílimo de ser elaborado, precisa de forças racionais, mas o projeto só ganha sentido dentro do marco de planificação. Por isso que eu não gosto muito da forma como foi construído isso, por mais importante que seja o Inácio Rangel. E é bom ver que o Inácio Rangel está sendo tratado para além da questão da inflação, que era o que a minha geração, só, a única coisa que a minha geração de economistas lá nos anos 70, 80, viu no Inácio Rangel. E depois eu percebi o tamanho do intelectual que ele era. Mas eu não acho que se resolva a questão com um planejamento racional de um projeto. Isso se faz dentro do capitalismo, se faz até no Brasil. É possível isso. O que é muito complicado e muito difícil é essa planificação racional. Eu sei que eles tentam tratar a economia do projetamento como sendo essa planificação. Eu não tenho muita certeza, não fico para mim muito claro. Mas eu acho que essa é uma característica distintiva. Distintiva. E aí eu considero que esse livro do Jabur, por tudo que ele vai significar de debate novo, que ele vai ensejar, de discussão, que ele vai propiciar para nós entendermos, inclusive, o grau de distância que esse país, depois de todos esses anos de fracasso, estão de um processo em que o desenvolvimento resulta em benefício do seu povo. E que um país que considera o uso de todas as suas forças para projetar um futuro. E aí eu, porque acho que esse livro tem muito, tem grande, vai ter grande efeito na discussão, tanto para entender a China e esse momento em que ela surge como uma ruptura do mundo unipolar, como para também nos estimular a pensar novos caminhos. Eu queria também dizer que eu acredito e vou reiterar que esse livro tem gosto de pé demais, porque são intelectuais como o Elia Jabur, que eu acho que tem capacidade de projetar ainda mais seu conhecimento e produzir novamente. Então, eu gostaria de deixar dois pedidos. Um pedido é a respeito da discussão sobre o papel do Partido Comunista Chinês, porque eu acho que há toda uma gama de preconceitos e de sujeito oculto no caso do desenvolvimento da China, pelo menos nos países ocidentais. O que eu acho importante, porque nós temos de entender como que se dá esse processo, como é que há esta relação entre o partido e os instrumentos do Estado, entre o partido e a superação da pobreza, como estava dizendo, a times. Eu acho que essa é uma questão também teórica de relação entre o político e o econômico. Um dos elementos não é só o Estado. Acho que também, dentro do que o Silvio Almeida estava falando, acho interessante ver como é que é construído o Estado de Direito na China. E uma segunda questão, que eu acho que é explorar, explorar e expandir a questão da discussão dos limites e restrições da Lei do Valor tem a ver com o processo de acumulação, a concorrência intercapitalista e o progresso técnico, e a inexorável construção da desigualdade se este processo se dá espontaneamente. e aí entra mais uma vez o Estado e toda a atuação, mas, sobretudo, por quê? Eu uso uma coisa que é muito lembrada pelo Beluso, que no Marx, nos Londres, o Marx afirma que não há alternativa à acumulação, há que acumular, e que nesse processo que se dá pelo constrangimento dos capitalistas individuais de adotar a melhor tecnologia para poder competir, se cria um sistema de máquinas, isso está no Grundris e principalmente no Gondes, um sistema de máquinas, e que é fruto do que ele vai chamar também de general intellect, que é justamente a capacidade criada não pelos capitalistas individuais, mas pela interação disso com o conjunto da sociedade. E esse general intellect é o que vai ser responsável pelas grandes últimas revoluções industriais e tecnológicas, a da máquina a vapor, a da eletricidade, a da eletrônica e agora a da inteligência artificial. E eu acho marcante no desenvolvimento chinês a capacidade de, em 40 anos, se introduzir como liderança nesta área. E aí, muito me interessaria entender a relação disso tudo com o grande setor privado chinês e as suas grandes plataformas e com o macro-setor produtivo. é uma das coisas que me intrigam, como é que se dá esta relação e como uma das maiores forças do planejamento e da expansão da economia chinesa, do aumento da produtividade do trabalho é a conquista, não só, como bem disse o Elias, não só da inteligência artificial, mas também caiu o link. A gente está te ouvindo. A gente está te ouvindo. sim. Ótimo. Então, pela lá que eu estou entrando no estúdio outra vez. Já entrei. Já entrei. Pois é. Eu estou com um problema na minha rede porque, de repente, a imagem sonha. Se a imagem continuar sumindo, eu continuo falando, vocês vão... Vocês não vão me ver, mas eu vou falar. Então, eu vou finalizar dizendo que eu acredito o Arta, presidenta, talvez tenha duas janelas abertas, talvez tenha que fechar uma. Ah, não pode? Então, como é que eu volto para a outra? Só fecha uma janela. Mas como é que eu fecho? Um churvinho. vou fechar ela. Eita, parece que ela tem saído. Vamos esperar para a presidenta voltar, mas, por enquanto, estou vendo aqui muitas perguntas no chat, mas antes de abrir para questões, Elia, você quer responder ou esperar a presidenta voltar? Vou esperar a presidenta voltar porque eu vou responder dois pontos que ela levanta que eu acho importantes para o debate. Talvez seja até mais importante do que... Enfim, vocês vão entender. Voltou. agora com uma ligação porque eu saí e tirei tudo. Isso. Eu posso ter outra vez o problema, viu, gente? Eu peço desculpa, mas não tenho como resolver o problema do fornecimento de internet estável aqui. Mas eu queria só finalizar, só dizer uma coisa. Eu acredito, então, que o Jabur e o Alberto Gabriel, eles permitiram que tenha no Brasil uma base, eu acho, muito qualificada de excursão da China. Acho que eles têm esse papel. Eu não conheço nenhuma outra obra que consegue, com a lucidez e com a clareza dos dois, ensejar tanto debate a partir dela. Agora, eu reitero o meu pedido para o Jabur de contemplar as questões que eu levantei, porque eu considero que elas são decisivas para a compreensão da China. Muito obrigada, presidenta Dilma, para a sua fala inspiradora, destacando esses novos conceitos inovadores, que o Elias e o Alberto trazem nesse livro, com esse modo de produção, entre outros. E o papel do partido é o Estado no controle sobre capital, na planificação e na questão da soberania nacional. Mas antes de abrir para questões do chat, queria só passar a palavra de volta para o Elias, que quer fazer um comentário. Elias, você agora tem umas tarefas que foram dadas pela presidenta, então estamos esperando pelo seu próximo. Eu vou mostrar para a presidenta que essas tarefas já estão sendo cumpridas, pelo seguinte, quando nós descobrimos o universal no particular, ou seja, como que as leis de movimento dessa nova formação econômica e social, nós chegamos às chamadas ondas de inovações institucionais que nós escrevemos no livro, ou seja, o Estado vai elevando a sua capacidade qualitativa de intervenção na realidade, enquanto o chamado do setor privado ele aumenta do ponto de vista quantitativo. O que nós estamos vendo hoje, presidente, eu acho que é o seguinte, ocorre um processo que é de difícil compreensão para quem não entra dentro dele, vamos dizer assim, que é o seguinte, esse setor privado foi aumentando o seu peso na economia, só que foi sendo cada vez mais capturado pelo Estado. Então, na China hoje, o setor privado na China, por exemplo, não é um setor privado parecido com aquilo que surge na Inglaterra após a lei dos recamentos. Ou seja, o setor privado chinês hoje, existe, por exemplo, aquelas camadas geológicas que nós estamos, estamos em cima de uma camada geológica que é produto de combinação de outras camadas geológicas. Na China, está surgindo diante de nós hoje, presidenta, novas formas históricas de propriedade que ainda são de muito difícil tabulação. Ou seja, esse setor privado tradicional, como a senhora está colocando, meio que já está deixando... Eu não acho que ele é extradicional. Não, não, eu sei, eu que me expressei mal, mas existe cada vez mais um domínio do Partido Comunista, do Estado, sobre o setor privado na China, e isso se dá a partir do surgimento de formas históricas de propriedade novas, e capitaneadas pelo setor público. E não está em nenhum manual, não está em nada, é algo que nós estamos descobrindo, eu e o Alberto, pouco a pouco, pesquisando essas novas formas. Isso vai virar texto, o livro, a pedido da senhora, evidente, é uma ordem evidente para a gente, esse é um ponto, outro ponto que tem relação com esse universo no particular da descoberta dessas ondas de inovações institucionais, é saber qual que é a nova onda de inovações institucionais que está sendo, que está se operando na China hoje. Os economistas neoclássicos, muitos marxistas, que eles ainda nos falam em onda regulatória, eu acho isso muito microeconômico, por exemplo. O que eu acho é que existe uma outra onda de inovações institucionais, de natureza diferente das anteriores e que está levando o quê? A um rearranjo dos esquemas de propriedade na China. Isso é revolucionário, porque se não reaver os esquemas de propriedade na China, dificilmente eles vão conseguir enfrentar os problemas de desigualdade regional, desigualdade social, e o caso da Evergrande é muito interessante, porque é um caso que eu acompanho minuto a minuto, por quê? Porque surge uma nova forma histórica de propriedade sob dominância do setor público da economia, ou seja, é o privado sendo substituído por algo público onde ele deixou de funcionar. E é assim que as formas históricas de propriedade vão se sucedendo. Então, o que ocorre na China hoje e que vai virar livro e vai virar um pós-fácil desse livro é o surgimento de novas formas históricas de propriedade e uma onda de inovações institucionais que está rearranjando os esquemas de propriedade do país, ou seja, está rearranjando as relações de produção às novas forças produtivas que foram geradas no país nos últimos anos. Acho que esse é um ponto que eu queria trazer, já adiantando que eu estou trabalhando nessa missão que a senhora me colocou. A outra questão que eu coloco é do projetamento. Eu li o livro do Rangel, primeiro que a tese que nós levantamos é ter a participação de Alexis Dantas também e de outros, é de que as teorias convencionais do desenvolvimento não explicam mais a China, ou seja, a teoria do estado desenvolvimentista, o Keynes, o Schumpeter, essas teorias surgem para entregar realidades específicas e datadas e quando o movimento vai passando, elas não se entregam somente o particular no universal e não o contrário que é o universal no particular. Então, elas podem explicar pedaços da China. Então, nós trocamos literalmente essas teorias do desenvolvimento pelo conceito de formação econômica e social, porque nos dá uma visão mais historicizante e mais, vamos dizer assim, totalizante do processo. E a razão humana, como diz Hegel, ela é produto de dois fatores, movimento e visão de totalidade. E esse conceito nos entrega isso. O projetamento, ele é o quê? Eu, quando me perco nessas teorias e me deparo com o livro do Rangel, eu vejo o Rangel descrever regularidades naquele livro de 59, e está tratando do projeto Sputnik em 59 e da reconstrução europeia, que me levou, vamos dizer assim, me levou a pensar a China hoje. O que quer dizer isso? Eu e o Alberto e o Gabriel chegamos no ponto, presidente, aqui, isso é um off da pesquisa, mas eu vou abrir para vocês aqui, em que, olha, existe um planejamento orientado ao mercado na China. Ok. Só que esse planejamento está deixando de existir. O que está substituindo esse planejamento? Isso é observando em loco, grafos de Excel, balanço de empresa, eu tenho mais de 3 mil grafos de Excel construídos em torno dessas questões. Nós chegamos à conclusão que o planejamento econômico chinês, ele é cada vez menos orientado ao mercado, né, evidente que ele é orientado ao mercado, sim, mas ele é cada vez menos e cada vez mais baseado em grandes projetos. Daí uma economia de projetamento, ou seja, uma economia de projetamento é uma economia de grau superior superior em planificação, né? Evidente que é um conceito de construção ainda, não é algo que está pronto, é uma agenda de pesquisa de 20 anos, mas a única teoria que conseguiu me entregar alguma coisa para entender a China hoje é essa que o Rangel lança lá em 59, essa sementinha dele. Evidentemente que eu não concordo com o Rangel, por exemplo, quando ele fala que projeta uma coisa e planejamento é outra. Eu já acho que existe uma fusão entre as duas coisas, entre esses dois fenômenos da China de hoje. A gente pode fazer uma outra live sobre isso e um livro sobre isso também. Então, para a senhora ver o grau de concentração que eu estou tendo em torno dessas questões que a senhora está levantando, ou seja, minha cabeça não para de pensar essas grandes questões que envolvem a China, envolvem o socialismo e envolvem o futuro do país, inclusive. Enfim, eu vou ficar por aqui, esperar o debate, não sei se eu ajudei alguma coisa, presidenta, na explicação, mas eu acho... Mas eu acho o seguinte, que a questão, para mim, dos... Enfim, a China que criou o setor privado, o urbano. Ou seja, não tem... O padrão da China não é similar ao padrão... Não podemos pensar a China no molde do que aconteceu na Inglaterra. Tudo bem, mas não é essa a questão para mim. A questão para mim é o seguinte, se a lei da acumulação, se a lei do valor vige, a lei da acumulação é a mais elevada da lei do valor. E o progresso técnico deriva da relação intercapitalista. O que eu acho que está acontecendo na China é que... Como é que eles dominam, para mim, como é que dominam a dinâmica do sistema? Eles tornam racional o processo de geração de progresso técnico, usando como indicador o mercado, perfeitamente, mas pegando o macro setor produtivo, mas principalmente o financeiro, e colocando rios de dinheiro, por exemplo, em computação quântica. Por exemplo, para colocar na Lua, não é de graça para ver se dá para tirar Hélio 3. Enfim, porque adotam internet das coisas, porque criam 5G. É esta relação que está no âmago do sistema capitalista, que ele move por aí, é por aí que ele se move, é por aí que ele tem capacidade de se expandir. Como é que se dá na China? tem de ser o papel do Estado aí, é crucial, é maior do que a Rota da Seda, é maior do que China 2025. É progresso técnico, é o domínio da quarta revolução industrial e tecnológica. Para mim, essa é a questão, como é que se dá essa relação? porque eles, há uma presença do setor privado coordenado pelo Estado, de forma absolutamente diversa até então. É essa que é, e isso que me interessa. Não, e controlado pelo Partido Comunista, que é o, desde, desde, desde 2012, desde 2012, é obrigado ter um CEO do Partido Comunista nas grandes empresas privadas, isso é, isso é interferência do Partido Comunista sobre investimento privado, isso é uma coisa completamente nova, né, isso é interessantíssimo isso daí, né, e a China é um caso também, que eu acho interessante destacar aqui, porque, é, porque a China não é um país capitalista, por vários motivos, aliás, é uma discussão que eu nem faço mais há 20 anos, e para mim aquilo já é resolvido que é socialismo, vamos dizer assim, o futuro eu não sei, mas hoje para mim é, porque um dele, uma das questões é que o setor privado ele não é, vamos dizer assim, ele não é o gerador de efeitos de ciclos de acumulação da economia, é o setor estatal, né, e o setor privado é dependente do setor estatal completamente, em um país capitalista do mundo acontece um negócio desse, afora o fato do Partido Comunista interferir nas decisões de investimento privado, isso é o que nós chamamos de nova formação econômica e social, não existe lugar nenhum, né, como a senhora bem destacou, né. É, por isso é que vocês fizeram um livro instigante e fundamental. Obrigado, presidente, obrigado mesmo, assim, eu estou muito emocionado, vou acabar chorando aqui daqui a pouco, viu. O senhor é os dois, sem problema. É, eu senti que a senhora também está, nós estamos todos muito tocados, porque o Brasil está numa situação muito triste, né, eu sou assim, eu virei, o Silvio sabe disso, as minhas questões com o Silvio em cima disso, eu virei marxista e entrei no Pensador B pela venda do nacionalismo, né, e eu sou um patriota, então eu não, eu vejo o meu país nessa situação, é, está me tocando muito, mexe com as minhas emoções, com as emoções da minha família, né, e ao menos olho para a China e consigo ver alguma, eu consigo enxergar a anatomia do, do, do homem, vamos dizer, do homem, do que você desejou, exatamente isso, Silvio, quer falar alguma coisa, cara? Ficamos com inveja. Não, na verdade, só quero agradecer, dizer que aprendo muito com tudo que está sendo dito aqui, eu acho que coisas interessantes foram muito bem colocadas, acho que a gente tem um desafio realmente de entender, como você colocou, a anatomia do, do que, do que se constrói, né, na China, justamente pela, pela novidade dessas contradições, né, ou seja, a presidenta falava agora há pouco em relação à, à maneira com que pensando na acumulação, pensando na acumulação, também a partir, a partir dessa relação entre forças produtivas e relações de produção, ou seja, como é que o progresso técnico, ele também, ele leva a uma, a uma transformação, né, dentro desse contexto de toda, de todo o movimento, de todas as formas de sociabilidade, o que leva também a gente olhar isso como sendo um mistério, como eu disse anteriormente. então, eu acho que é, acho que o livro, ele é um, uma porta aberta para uma série de discussões e que, e que se inicia aqui. Um último ponto que eu quero acrescentar, aliás, também, já que a presidenta Dilma, obviamente que ela tem muito mais direito de fazer isso do que eu, mas eu quero também dizer que é fundamental nesse sentido, eu sei que você tem algumas pessoas que pensam nisso, ela falou pensar no Estado de Direito, eu vou só deixar mais específico, acho que a gente tem que pensar no que significa a forma jurídica dentro desse modelo. Ou seja, porque todo o nosso pensamento jurídico ele é ancorado na noção de propriedade privada e, portanto, na troca mercantil. O que significa pensar, portanto, a forma jurídica como parte de um projeto que visa justamente, segundo a tese que vocês expusam, superar a sociedade da mercadoria? Qual que é? Porque a forma jurídica é uma das formas fundamentais para a reprodução do capitalismo porque a subjetividade jurídica é constituída por uma subjetividade de proprietários que trocam entre si mercadorias. O que significa, qual que é o impacto, portanto, da construção disso que você chama de socialismo de mercado orientado a partir desses pressupostos na realização da forma jurídica? isso me interessa profundamente. Isso eu acho que é um desafio porque eu acho que se, de um lado, os juristas, não é o caso de ninguém que está aqui, desprezam um pouco a economia e muito, na verdade, não é nem um pouco, eu acho também que existe também um certo afastamento do pensamento econômico das formas institucionais de direitos. E se a gente não juntar essas coisas, a gente não vai entender o que está acontecendo em lugar nenhum. é isso. Obrigado, Silvia. Por isso que eu vou te alugar por muito tempo, viu? Obrigada, Silvia. A presidenta, Elias, a gente tem só um minutinho em muitas perguntas, então eu vou aproveitar e fazer duas perguntas que vêm do chat. um que vem de Eric Castro. Uma pergunta, um dos caracteres históricos do socialismo tem a ver com o internacionalismo. A China é outra versão do socialismo em um só país ou os negócios só a forma que tem para expandir-se. E eu vou colocar a segunda pergunta que é relacionada e mais para o Elias. Com relação ao declínio dos Estados Unidos e com a ascensão da China, acha possível isso criar um cenário favorável a uma nova onda revolucionária no século XXI por mostrar ao sul global outro caminho? Bem, essa questão do socialismo em um só país é uma polêmica da década de 20, década de 30 e nós honestamente não levantamos essa questão hoje. Nós trabalhamos em cima do que é real e do concreto. E o real ou concreto é que existe o capitalismo dominante no mundo e esse capitalismo dominante no mundo permite com que formações econômicas sociais não capitalistas existam, floresçam, mas dentro de certos limites. eu acho que nós damos um passo, não sei se a presidenta concorda ou o Silvio, um passo além dessa discussão do socialismo no seu país. Isso é uma discussão da década de 20. O passo adiante é o seguinte, o capitalismo dominante ganhou o século XX, nós perdemos o século XX. O que existe hoje são formações econômicas sociais orientadas ao socialismo que pode ser de mercado ou não, ou seja, como Cuba e Coreia populares de outro tipo, mas tem a China, Vietnã e Laos, que é de outro tipo, que estão sobrevivendo, vamos dizer assim, em um mundo dominado pelo capitalismo, dentro de seríssimas restrições. Daí a questão que nós colocamos, que é aí que vem a polêmica, não somente a lei do valor é superada no socialismo em uma formação social complexa, mas a lei do valor condiciona o próprio desenvolvimento do socialismo, ou seja, em nível internacional. isso leva, por exemplo, a apanhar o tempo inteiro na internet quando falam desse tipo de coisa, porque as pessoas acham que no dia seguinte vai acabar o dinheiro, vai acabar a mercadoria, o fetiche, o idealismo, trabalham com partipres kantianos para entender algo que só se manifesta, algo que é o conceito, o conceito que só se manifesta no movimento real. Essa é a minha grande briga que eu tenho, Silvio, e falar que para mim o socialismo é a razão no comando hoje, não é a abolição da propriedade privada, o que é a abolição da propriedade privada é uma forma histórica muito distante, entendeu? Então eu tenho que trabalhar com a cara da criança como ela se apresenta hoje, é duro falar isso daí. Pode falar. Que vai acabar o racismo, que vai acabar a discriminação. Não, exatamente isso, exatamente isso, ou seja, então eu tenho que trabalhar com a cara da criança como ela se apresenta hoje, com a minha cara da criança que ela se apresenta hoje. É uma nova economia de projetamento, capaz de, de planificar a destruição criativa jupiteriana, aliás, já demonstrei para a presidenta Dilma que eu estou pensando ainda, ou seja, na primeira questão dela, ou seja, nós descobrimos duas regularidades dessa nova economia de projetamento, uma delas é a superação da incerteza keynesiana, a outra é a planificação da destruição criativa jupiteriana, que permite a geração de 13 milhões de empregos urbanos por ano ao mesmo tempo que faz ter que atinábil tecnológico, né? Eu acho que esses são dois pontos que nós vamos desenvolver no próximo livro. Então, a primeira questão é isso, a gente já não pensa mais em socialismo do seu país, e sim no metamodo de produção condicionando as experiências socialistas existentes. E a segunda questão, o século XX ensinou muita gente, a presidenta Dilma foi presa, ela passou anos, três anos sendo torturada por acreditar em algo que não aconteceu. ou seja, não aconteceu revolução no terceiro mundo, e nem agora que vai voltar a acontecer. O que vai acontecer é um processo em que a China vai se transformando, vamos dizer assim, em algo gravitacional, ou seja, o mundo vai passar a gravitacionar em torno dela, e a influência chinesa deve levar o mundo via planificação do comércio exterior. Veja bem, presidente, mais uma elaboração que a gente está levantando. A planificação do comércio exterior pela China, ela vai ser um elemento decisivo, vamos dizer assim, ao surgimento de novas formações econômicas sociais de orientação socialista na periferia. Nós vemos metade da África hoje sob influência chinesa em algum desses países já se dizendo socialistas. As experiências socialistas atuais, como Cuba, por exemplo, ou as que tentam avançar ao socialismo, como Venezuela ou Bolívia, são amplamente escondicionadas pela existência da China. E isso é resultado de um modo de produção que entra de fora para dentro, ou seja, a partir da planificação do comércio externo, para a senhora ver, presidente, o grau de viagem que minha cabeça se envolve, ou seja, a planificação do comércio exterior dos chineses acaba condicionando a existência de uma alternativa ao capitalismo no âmbito mundial. Agora, juntar nós fazemos uma revolução e tal, acho que isso não vai acontecer tão cedo, ou seja, não existem essas condições ainda. Jabu, fala. política de exportação e investimento direto externo. Exatamente isso. O Rangel dizia isso, basicamente, o Rangel via com muita clare de evidência o seguinte, o Brasil, o próximo passo do Brasil, que, aliás, foi o que a senhora fez, o presidente Lula fizeram, porque o Lula conheceu o Rangel pessoalmente, em 89, é uma história que posso te contar depois disso, quando a senhora quiser, o Brasil vai caminhar para o socialismo na medida em que nós aumentemos as nossas relações comerciais com o sul global e com o mundo socialista. O Rangel colocava isso como condição de siniquanon. O Rangel colocava. Porque, assim como o capitalismo entrou de fora para dentro, o socialismo também vai entrar de fora para dentro, na cabeça do Rangel. Eu acho que a mesma coisa hoje acontece. Evidente que na América Latina o culto-prazismo acaba não nos permitindo pensar nesses temas mais estratégicos. Mas, no caso brasileiro, presidente, o que eu acho é que nós temos que preparar o nosso território para dois movimentos. Eu queria deixar público isso aqui, porque não tenho a oportunidade de falar com pessoas importantes como tenho agora com a senhora. A primeira delas é preparar a primeira delas. O Brasil tem que reconstruir todo o setor produtivo que foi destruído pela Operação Lava Jato. E essa construção desse setor produtivo vai ter que ser via Estado. Ou seja, a partir dessa construção via Estado, vai ter que surgir grandes conglomerados público-privados para tocar grandes empreendimentos nas grandes cidades brasileiras. E, para isso, você vai ter que ter um sistema financeiro para criar moeda para isso. Isso significa expandir o metrô de São Paulo e do Rio e levar o metrô para mais 30 cidades no Brasil. A partir desse novo setor que foi destruído pela Operação Lava Jato e a formação de grandes conglomerados público-privados, que, juridicamente, Silvio, seria o quê? Concessões de empresas públicas do Estado para empresas públicas, porque elas podem ir ao mercado de valores. Essa é uma questão que eu trago para o debate no campo da esquerda. e outra é preparar o território brasileiro para receber 300, 400 bilhões de dólares de investimento chinês, que é algo que a senhora começou a construir no seu governo, que, na minha opinião, foi a causa do golpe, foi quando a senhora fechou um grande negócio de 150 bilhões de dólares de investimento dos chineses aqui no Brasil. Porque esses investimentos iriam mudar a cara do Brasil. Por quê? Porque isso iria permitir um precoce processo de reindustrialização, porque poderia transmitir, poderia trazer, como está acontecendo com o Irã, ter a senhora de tecnologia. Ou seja, acho que são esses dois movimentos, porque o Brasil não planeja a sua economia a partir de tendência que nós criamos. O Brasil construiu o maior parque metal mecânico do mundo na década de 80 a partir de substituição de importações que o JK fez na década de 50 com pequenas empresas metal mecânicas. E hoje nós temos que planejar a nossa economia a partir dessa tendência da China de exportação de valores de uso. Ou seja, eu me ressinto muito, presidente, de não ver a esquerda discutindo nesse nível, vamos dizer assim, o futuro do país. Nós estamos discutindo quais são as novas regras fiscais em um provável governo progressista. Ou seja, isso me desencanta muito. Eu me coloco à disposição do Brasil e da sociedade brasileira para discutir o futuro do Brasil nesses temas que eu estou colocando aqui com vocês aqui. Você tem toda a razão, porque discutir só a questão das reformas macroeconômicas não cria dinâmica. A dinâmica se cria se você conseguir isso. Nós tentamos um momento e tentamos e é interessante que a nossa relação com a China se deu através de projetos que pouca gente sabe. Por exemplo, o gasoduto de mil quilômetros entre São Paulo e Ceará foi a primeira grande obra com a China dessa nova etapa. Eu só queria acrescentar uma coisa. Acho que o Elias tocou num ponto fundamental que tem sido a minha grande discussão hoje. Eu acho que a gente estamos distraídos em dois movimentos que são aparentemente opostos, mas ambos resultam em uma certa paralisia da ação política. O primeiro que eu acho que a apresentadora me colocou muito bem que é a falta de um marco, ou seja, da construção de algo que possa acoplar vários projetos e uma racionalização da ação política. E a racionalização da ação política resulta, e aí é um ponto que eu tenho discutido muito, obrigado muito, a gente vai conversar sobre isso. Eu acho que está faltando a gente pensar em como, dentro de um projeto político, constituir tecnologia. Eu acho que é o aprimoramento técnico, conhecer como é que as coisas funcionam, o fato. Lidar com os problemas dentro da realidade. Você está falando o seguinte, você deu um panorama e automaticamente eu comecei a pensar como é que a gente vai criar dentro do que a gente tem hoje as estruturas jurídicas necessárias para viabilizar esses projetos que você está falando. Eu estou pensando nisso agora. Então, quer dizer, isso não se faz se a gente fizer uma recusa da técnica. Então, eu tenho obrigado muito, inclusive, até meu envolvimento também, porque a gente não pode abrir mão da técnica, porque senão a gente não consegue estabelecer uma mediação que seja produtiva entre o ser humano e a natureza. É o que nos permite fazer isso. Espetacular. Deu, não é? Companheiros, companheiras, a gente está chegando ao final do debate, mas sabemos que o debate não tem fim. e eu imagino que... É que nem a história, não é, Tins? Exato. Tem a história, o debate também não tem fim. Já está na hora do almoço para vocês, não é? Já passou meia-norte em Piquim, não é, Elias? Sim. Queria agradecer mais uma vez aos autores, nossos convidados, nossos espectadores. Infelizmente, tiveram muitas perguntas que a gente não teve tempo para abordar, mas esse debate vai continuar pela frente e tem mais livros e mais lançamentos para a gente ficar no aguardo. E só queria acrescentar uma coisinha. Para quem quiser saber mais sobre a China no dia a dia, acompanhe os dois boletins que nós do Dongshan publicamos toda semana. Tem em português e notícias da China com notícias seminais e nos domingos tem vozes chinesas que trazem os debates políticos mais importantes do país. Então, eu convido com vocês que querem aprender mais sobre a China. E, bom, antes de encerrar, vou passar a última palavra para a Ivana do Voitempo. Ivana? Obrigada, Tim. Bom, obrigada a todos. Nós tivemos um debate de altíssimo nível aqui. Eu acho que todos nós saímos dessa live, desse lançamento, instigados a querer saber mais, a entender melhor toda essa complexidade em torno da China. O Silvio fez um comentário que eu achei muito interessante lá no começo da fala dele, que eu acho que tem muito, é uma coisa muito forte na esquerda, que é a dificuldade da intelectualidade de lidar com o contraditório. Isso é uma coisa que a gente percebe muito, muito fortemente com a China, mas não só com a China, aconteceu com Cuba, mas com a China, acho que é mais forte, que é a dificuldade, quer dizer, de se frustrar muito rapidamente com o que acontece de fato nos países depois de processos revolucionários. Então, lidar com isso e com esse contraditório, então, é muito fácil, muito rapidamente, depois, se frustrar e querer não reconhecer os aspectos positivos que tem. e eu acho que esse debate nos força um pouco a tentar entender isso melhor, a tentar sair do simplismo. Eu, bom, agradeço muitíssimo a participação da presidenta Dilma e eu fiquei aqui lembrando hoje, não sei se ela lembra, que a gente publicou na revista Margem Esquerda, número 30, presidenta, um artigo do Joaquim Rich, que teve revisão de tradução sua, lembra disso? A gente, é um número, inclusive, que tem com os dossiês Marxismo e Direito, tem um artigo muito importante do Rich. E aí, eu lembrei também que uma vez na abertura do Salão do Livro Político, a presidenta Dilma disse que tinha vontades lá de algum lugar de ir para o mercado editorial e a gente queria dizer que estamos aqui abertos, quando quiser, que tenha aqui uma janela. Agradeço também o Silvio Almeida, que é autor da casa, tem um livro sobre Sartre, publicado pela Boitempo, que muito nos orgulha, e a mediação precisa da TIM, isso foi ótimo, com muitas informações também. E agradecer aos milhares que nos acompanharam ao vivo nos três canais, foi muita gente hoje, uma movimentação muito grande e vai ficar gravado para a gente continuar assistindo, pedir para todo mundo que puder se inscrever nos canais da Boitempo, da Fundação Grabois e da Rede TVT, que transmitiram o debate. E queria agradecer também ainda a Lígia e o Kim, que estão nos bastidores que operaram aqui a transmissão, e também o Pedro Davólio, que foi o editor do livro, que acompanhou o passo a passo desse livro, discutiu bastante com Elias toda a etapa do processo, o Carlos Eduardo Martins, que é autor do texto da Orelha e que também discutiu, leu esse projeto desde o início, opinou, foi uma pessoa também bastante importante. E dar um aviso para vocês, para quem não sabe, a Boitempo tem um clube de assinantes, que é o Armas da Crítica. Nesse mês, normalmente, os assinantes recebem um livro a cada mês, além de um livro em versão impressa e e-book, além de vários brindes, marcadores, passam a ter desconto de 30% em todo o catálogo da Boitempo durante toda a vigência da assinatura. Esse mês, os assinantes estão recebendo dois livros, especialmente, que é um livro do Caio Prado Júnior, que passa a ser um autor da Boitempo, com esse livro, e um livro, uma coletânea sobre a obra e a vida do Engels. E o livro do próximo mês, o mês de dezembro, será um livro de Grams, que chama Homens ou Máquinas. Uma coletânea que é o segundo volume da coleção Escrito Gramscianos, que a Boitempo lançou também no ano passado. E um último aviso é que nós já temos uma primeira noite de autógrafos marcada, que será na Livraria Leonardo da Vinci, deixa eu ver aqui o dia, no Rio, no dia 29 de novembro. E para quem for de São Paulo, a partir da próxima semana nós teremos exemplares autografados desse livro na Livraria Megafauna, ali no centro de São Paulo. E no site da Boitempo, o livro está em pré-venda com desconto até hoje, no final do dia. Está em desconto ele e também um livro que a Boitempo já lançou, já faz uns anos, muito importante do Giovanni Arrigue, que é Adam Smith em Pequim. E este exemplar da margem esquerda, que é o último, foi lançado, que tem também, aliás, ficou belíssimo, e tem um dossiê sobre a China, que chama China, Mercado e Planificação, que foi organizado por João Quartinho de Moraes e Fernando Garcia. Então é isso, dei os recados que precisava, muito obrigada a todos vocês, a presidenta Dilma, Elias, Silvio, King, Alberto, e obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. e obrigada a todos e obrigada a todos e obrigada a todos e obrigada a todos